Tô aqui no Madelon de meiotão Eu tô aqui no Madelon de meiotão De copo, de copo, de copo, pão na mão Vem nos rabetão De copo, pão na mão Sei lá, vamo que vamo, né De copo, de copo, de copo, pão na mão Vem nos rabetão De copo, pão na mão, caralho, vem Quem anda na minha velha, eu tô primeiro do mamarque Quem quer rir, tem que fazer rir Quem quer rir, tem que fazer rir Quem quer rir, tem que fazer rir Que viu de mil e duzentas na favela ela quis dar volta Mamma aqui, solta a jerequinha que se patou até pilota Oi mamma, solta a jerequinha que se patou até pilota Mamma aqui, solta a jerequinha que se patou até pilota Com o copo na mão, passando e rojando nela Com o copo na mão, passando e rojando nela Pra Jack de Canela, pra Ixi gasta dela Pra Jack de Canela, pra Ixi gasta dela De meia tão, passando na favela Pra Ixi gasta dela, no baile de favela Eu sou linda, eu sou bela No baile da Marconi, hoje eu vou da minha perereca No baile do Bega, hoje eu vou da minha perereca No baile da Doze, hoje eu vou da minha perereca Só vai me levar quem acelera Só vai me levar quem acelera Tu 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 Acabou, acabou, acabou.